Muito obrigado, senhores jornalistas. Dizer-lhes em primeiro lugar que, como estava agora mesmo a ouvir, o CDS optou por não se fazer-se representar ao nível do seu Presidente nesta mesma sessão e por ter presente um único deputado. E escolhemos também deixar aqui de forma clara o nosso protesto em relação a esta mesma cerimónia. Em relação àquilo que normalmente nos é pedido no fim da cerimónia, ou seja, uma reação ao discurso de Sua Excelência e o Sr. Presidente da República, dizer o seguinte. Dizer em primeiro lugar que o Sr. Presidente da República referiu um conjunto de valores, de valores que sustentam e dão cimento à nossa democracia, que obviamente partilhamos. Em segundo lugar, fez uma referência à importância do papel de fiscalização do Parlamento, o que para nós também nunca esteve em causa, antes pelo contrário, e também estamos de acordo. Depois, queria, no entanto, dizer-vos o seguinte. Eu creio que neste discurso o CDS veio aqui em três minutos dizer aquilo que muitos portugueses pensam. O Sr. Presidente da República terá usado de muito mais tempo para tentar justificar aquilo que muitos portugueses não compreendem. Basicamente, é essa a nossa leitura. Não entende que a posição adotada pelo CDS... Se o Thelmo Correia entende que a posição do CDS, depois das explicações de Marcelo Paulo Souza, se o deixa de certa forma fragilizado. Vou repetir. O CDS disse em três minutos o que muitos portugueses pensam. O Sr. Presidente da República procurou explicar em muitos mais minutos o que muitos portugueses não compreendem. O que é que eu quero dizer com isto? Uma coisa muito simples. Aqui, dentro, houve uma maioria esmagadora a favor desta solução. Não é bem assim, porque a solução foi sendo alterada, como eu disse também. Esta solução, curiosamente, o que aconteceu hoje aproximou-se muito mais do que nós defendemos, e ninguém nos quis ouvir, do que aquilo que defenderam e foi aprovado pela Conferência de Líderes. Estão recordados? Era um terço e não estava sequer em possível discussão. Portanto, sobre isso estamos entendidos. Agora, o problema não é esse. O problema é que, na nossa opinião, não pode o poder político dar a ideia que pode fazer aquilo que, por decisão desta mesma Câmara, foi proibido aos portugueses. Os portugueses não podem participar em cerimónias. Os portugueses não podem celebrar com os seus familiares. Os portugueses não puderam celebrar a Páscoa. Os portugueses, muitos portugueses, não vão poder ir dar um beijo à sua mãe no próximo dia 3 de maio. Não vão poder celebrar os que são católicos a sua fé no dia 13 de maio. O poder político não deve dar a ideia que se permite para si próprio aquilo que proibiu aos portugueses. Pergunta-me quem é que estamos acompanhados ou não estamos acompanhados. Eu estou convencido que estamos acompanhados por muitos e muitos portugueses que pensam como nós nesta matéria, independentemente das outras opiniões que são seguramente respeitáveis. Não é isso que está em causa. E até lhe digo mais uma coisa a terminar este raciocínio, que é o seguinte. Esta matéria na classe política gerou uma quase unanimidade. De facto, o CDS e pouco mais se manteve como crítico. Na sociedade não foi assim. E não foi assim pela forma como este processo foi conduzido. Porque se este processo tivesse sido conduzido com diálogo, com tolerância, com aproximação, se calhar temos todos chegado a uma conclusão comum. Como ele foi conduzido com muito sectarismo, obviamente que isso gerou a polémica que gerou na sociedade, que não era desejável porque o momento, e é isso que diz o CDS, o momento é um momento de união. E esta cerimónia não devia ter dividido os portugueses como objetivamente dividiu. Mas acha mesmo assim que pela forma como aconteceu foi já, de certa maneira, um exemplo menos mal e valeu a pena para aquilo que ouviram os portugueses dos discursos desta manhã? Só lhe posso dizer o que sempre disse. Para nós, evocar o 25 de abril nunca esteve em causa. Como nunca esteve nem nunca estará em causa, o Parlamento está a trabalhar para aprovar legislação, para fazer aquilo que é mais importante, que neste contexto é combater a pandemia e dar soluções aos portugueses. Isso nunca esteve em causa. Para nós, o essencial é que a nossa liberdade coletiva, no momento em que a liberdade está cerceada, a liberdade coletiva está a ser conquistada por quem? Por quem está na primeira linha a fazer o combate a esta doença e pelos portugueses que estão confinados, porque ao estarem confinados estão a limitar a sua liberdade, mas a permitir que a liberdade volte para todos. Digo isto no dia da democracia. É evidente que a forma como as coisas acabaram por ocorrer, relevam-se a uma coisa que não tinha razão, quem quis logo apontar-lhes o dedo e até dizer que isto era uma questão ideológica e não refiro sequer a outras expressões que foram muito desagradáveis e o CDS não aceita lições de democracia. Mas quem disse que isto é uma questão ideológica foi quem depois andou a, passa a expressão, descafeinar a cerimónia. No fim, afinal a questão não era ideológica, a questão era uma questão de bom senso e de lógica, como o CDS sempre disse. Há ainda uma outra questão? Se há alguma convergência entre o CDS e o Presidente da República? Não, não há uma divergência. O CDS, em relação a esta cerimónia, deixou aqui muito clara a sua posição. Repito, nós dissemos em três minutos aquilo que nós pensávamos dessa mesma cerimónia e que o poder político não se deve permitir a si próprio aquilo que proibiu aos portugueses. O Sr. Presidente da República, para além de um conjunto de valores que partilhamos, para além de uma ideia de fiscalização que concordamos, gastou bastante tempo a tentar justificar aquilo que muitos portugueses não compreendem e que o CDS, obviamente aí também, sendo frontal, não concordo. Muito obrigado.